O terrível Monster Ghost está de volta após décadas de exílio por causa da derrota contra El Campeon e El Torzudo. Os dois lutadores não podem enfrentar sozinhos esse antigo oponente. Eles precisam de um aliado. E pisa fundo! Essa é a plagem de Toro Loco! Dito das profundezas do submundo, chega o terrível Monster Ghost! Monster Ghost armou sua vingança contra seus velhos rivais, El Campeon e El Torzudo. Nenhum lutador sozinho consegue derrotar Monster Ghost. El Campeon entra na disputa pra defender Toro Loco! O atalho está chegando! Caramba! Toro Loco não hesita em pegá-lo! Com essa manobra, a gloriosa vitória fica cada vez mais perto! Este fortoroso Thor não pode derrotar o terrível Monster Ghost. O que é isso? El Torzudo entrou na batalha! Os públicos se preparam! O ringue supremo de lucha! Quem sairá do que fosse? Os públicos se preparam! Os públicos se preparam! O ringue supremo de lucha! Quem sairá do que fosse? Irmão! Eu me torno! Curva fechada chegando! Os Televisiones vão conseguir! Apenas, uma aliança tripla! O El Campeon, El Torzudo e Toro Loco podem derrotar essa terra sobre rodas! Vamos lá. Ha ha! A Aliança Tripla derrotou o Monster Ghost! Quando luteadores trabalham juntos, nenhum terror de Monster Ghost pode aguentar. Mal posso esperar para ver o que nos espera na lucha de Carreteiras.